Sempre que me deixaste pensando Coisas Saio pela noite Afora de procurar Meu coração Só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde Começar Meu coração Só quer chorar Me diga por favor Por Deus Que agiu assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor Por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração Só quer chorar Do meu olhar 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 Meu coração Só quer chorar Só quer chorar Meu coração 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 Só quer chorar Do meu olhar Do meu olhar Você marcou Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu E saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos De tudo que passamos juntos Ficou pra mim Só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos Se está tudo bem Ou se alguma vez Ouvi o seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo Te amo Amor Voltei Pra ficar Com você que não me liga Só a saudade Só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos Dizendo Se está tudo bem Ou se alguma vez Ouvi o seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo 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 Se for pra ter Você comigo E Pensando Ele E pensando nele Dormir comigo E sonhar Com ele Ter que sorrir Pra não chorar de dor Pra que viver, sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraço, toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraço, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraço, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção E volto pra canção Volto pra canção Volto pra voce Volto pro amor Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta é um recomeço Mas é paixão, essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Ano você Música 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 Eu preciso te dizer Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gelo do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora da sua boca me apertar Ouvir você na hora da sua boca me apertar Ouvir você na hora da sua boca me apertar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me mostrer Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, minha besta Ouvir você na hora que dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me mostrer Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, minha besta Ouvir você na hora que dizer que sou seu E ser que sou seu E ser que sou seu